É isso aí, rapaziada. Sou o Marcos Natalho, consultor de venda da Assembleia Motos Honda. E aí, novidade chegando, né? A linha CG 160 2020. E com elas também, reajuste nas parcelas, né? A gente sabe que no consórcio Honda as parcelas não são fixas. Preço à vista também, lembrando que o preço à vista varia de região pra região. E aí, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha de como é que tá os valores do consórcio 2020? Da linha CG 160? Vamos lá. É isso aí, ó. Você que tá me acompanhando há algum tempo no meu canal no YouTube e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa a força pra nós aí, deixa o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. Acione as notificações pra receber os novos vídeos em primeira mão, beleza? Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Trazendo pra vocês aqui agora a CG 160 Fan 2020, modelo 2020, no consórcio Honda. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês achavam referente aos valores, às cores. Comente aí e deixe seu like aí no vídeo, né? Acione as notificações pra receber os novos vídeos em primeira mão e inscreva-se no canal. Tamo junto. Ó, a mudança do crédito de 2019 da FAM 160 era, era aqui ó, 10.680, né? E no crédito, você pode até reparar, da FAM 160 2020, 11.074 reais. Lembrando que as passarelas no consórcio Honda não são fixas. Vamos ao que interessa, 12 meses aqui ó, de 1.125 reais e 13 centavos, no plano Mega Fácil com até 13 contemplações mensais. Tem aqui 25 meses de 546 reais e 54 centavos, né? Os 50 meses de 281 reais e 97 centavos e 80 meses de 184 reais e 11 centavos. Lembrando que o Mega Fácil é um plano com até 13 contemplações mensais. O maior diferencial dele é que tem as parcelas mais acessíveis. O Superlegal é parcelas a partir de 200 reais e 68 centavos. Lembrando que o Superlegal já tem o percentual da documentação já incluso, né? E outros valores em grupos em andamento. Temos aqui o Conquista e o Multichance, né? Lembrando mais uma vez que no Conquista tem mais chances de você pegar a moto através do lance pixel, de 15%. E o Multichance tem mais chances de você pegar a moto para o sorteio. Ele já tem o percentual da documentação já incluso. 36 vezes de 386 reais e 96 centavos e 36 vezes, né? No Conquista. E em 60 meses de 238 reais e 46 centavos. No Multichance, a gente vai ter em 36 meses de 421 reais e 78 centavos, né? E em 60 meses de 259 reais e 92 centavos. É isso aí. Se você gostou do canal, está gostando do canal, gostou do vídeo, né? Dê seu like que é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá? Aciona as notificações para receber os novos vídeos sem primeira mão. Tamo junto. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Marcos Nandari, consultor de vendas Samuel Maldonso. Tá aí? Você que já está me seguindo aí há algum tempo, está curtindo o canal? Está curtindo meus vídeos? Dá uma força para nós aí. Chegar aos 20 mil inscritos, beleza? Aciona as notificações para receber os novos vídeos sem primeira mão. Deixe seu like, é que é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho